preparado para poder repetir o último comando, tá? Então assim ó, repetir o último comando, entrar ou sair, vocês vão acostumar a usar ESC, barra de espaço e botão direito. Aí vocês vão com o tempo desenvolver agilidade. Por exemplo, offset de 15, né? A última coisa que eu usei é 15, ele já tá 15, né? Se eu quiser fazer um offset de 30 agora, é só eu digitar 30, ENTER. Agora ele tá pedindo a linha, pego a linha, jogo pro lado, cliquei, acabei, já não quero mais fazer offset, eu posso só clicar com o botão direito e ele saiu do comando. Mas eu quero foi entrar no offset de novo pra fazer um offset de 15 ao invés de 30. Botão direito, entrei no comando offset, digito 15, ENTER e passo lá. Então só com o botão direito eu consigo ficar entrando e saindo do mesmo comando. Isso vai facilitar a vida da gente. Então com o offset eu posso fazer isso. Ao invés do offset eu posso selecionar a linha e copiar, que é esse comando aqui ó. Então copiar esta linha em, digamos lá, 210. Aí eu vou pegar um ponto, dar a direção e vou digitar a distância que eu quero, 210, ENTER. Copiou, alinha 210. Saio do comando. Quem que tá muito confuso por quê? Ah, fazendo outra coisa, né? Então ó gente, como é que eu posso fazer isso aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu botar num layer branco aqui, que facilita pra vocês verem, tá? Deixa eu botar lá no layer 0. Tá. Faço uma linha vertical, faço uma linha horizontal e essa linha é o começo da minha casinha aqui, ó. Então eu pego o vértice superior e eu vou começar a duplicar essa linha com o offset ou com a cópia e vou fazer todas as paredes do meu projeto. Ok? E assim eu vou chegar nisso ali em cima, já que eu já vou mostrar. Então ó, offset e a parede ali de cima na horizontal tem 20 centímetros, mas ela tem um afastamento de 10, né? Então eu posso fazer, ó, 10, ENTER. Deixo aquele primeiro afastamento. E depois, botão direito, já entrei no comando novamente, 20. Faço a parede de 20. Aí, eu entro de novo no comando. E agora eu vou fazer o offset dessa linha pra cá, ó. Tá? Que tem 25 de espessura. Então eu vou digitar 25, ENTER. E aí eu pego a linha e jogo. Tu de novo? Tu de novo? Tá bom. Só uma vez, tá? Vamos lá, ó. Preciso de uma linha horizontal e uma linha vertical, correto? Porque o meu projeto tem linhas horizontais, paredes assim e paredes assado, correto? Faço uma linha. Na vertical ela tem que ter mais do que 12,85, né? Então eu vou fazer com 13,00. Ok? E a minha linha horizontal tem que ter mais do que 24,20. Faço uma linhazinha aqui, ó. Eu vou cruzar uma ponta, tá? Eu posso pegar o ponto final se eu quiser. 24,20, ENTER. Ok? E agora eu vou dando offset, tanto nessa linha, quanto nessa linha, pra fazer todas as paredes do meu projeto. Notem aqui no cantinho, ó, que a gente começa o nosso projeto, essa parede horizontal, ela não tá encostada em cima. Ela tem 10 centímetros da laje, né? Tem uma linha de desnível de piso ali. E aí tem, depois de 10 centímetros, tem a primeira parede. Então eu vou fazer isso. Offset de 10 centímetros e depois offset de 20 centímetros, que é a espessura daquela parede horizontal. Basicamente eu vou fazer com o offset, com essas medidas que eu dei pra vocês. Vai chegar um momento que vocês vão olhar e falar, ah, isso aqui não tem medida. Escalímetro, escalão pra 100. Tá? E aí a gente vai desenhar essa planta abaixo. Então, ó, offset de 10, volto pra baixo. Saí do comando offset. Entrei no comando offset de novo. 20, enter, e copio esta linha pra baixo. Essas duas linhas aqui, ó, é a minha primeira parede ali de cima. Agora eu tenho a parede da esquerda aqui, ó. Também 20, né? Offset de 20. Copio pro lado. Tem as paredes aqui. E agora eu vou copiando todas as paredes, tanto horizontais quanto verticais. E aí eu vou ficar com isso aqui, ó. Ok? Vou ficar com isso aqui. Aí assim, ó, tem alguns lugares que tem várias linhas, né? Porque eu tenho paredes que afinam, paredes que engrossam. Não tem problema. É um projeto relativamente complexo com as paredes. Tem paredes de 15, de 20, de 25, de 30. Tem várias paredes diferentes. Aí, depois que eu fizer isso aqui, eu tenho posições já, né? Por exemplo, esse retângulo aqui é o meu banheiro. Eu tenho uma porta aqui. Tenho uma porta aqui. Tenho uma porta aqui. Aí eu vou marcar essas esquadrias. Ok? Vou retirar o excesso. Vou retirar com o comando trim. Que é este comando aqui, ó. E eu vou aparando os excessos. Por exemplo, vou fazer aqui, ó. Comando trim. Cliquei. Aí o trim, ele tem várias opções. Eu posso selecionar somente aqueles elementos que eu quero que participem da seleção. Ou eu simplesmente dou enter uma vez. E aí toda a linha do meu desenho é válido, tá? Então eu dei enter. Selecionei todas as linhas do meu desenho. Agora, qualquer trecho que eu clicar, ele vai cortar e apagar aquele trecho até ele encontrar uma intersecção com outra linha. Por exemplo, cliquei e ele apagou aquele pedaço. Se eu clicar aqui, ele vai apagando, ó. Só aquele trecho que eu cliquei, ó. Então, se isso aqui é excesso do meu desenho, eu posso clicar e apagar o excesso. Voltando nesse cantinho aqui, ó. Pra fazer o que tá desenhado lá, eu tenho que tirar esse pedaço, tirar esse pedaço. Aí já tá mais próximo do real. Ok? Vou limpar o meu desenho, pra eu saber mais ou menos onde é que tem parede e onde é que não tem. E depois que eu limpar, ó, comando trim e del. Onde é que eu vou deletar? Quando sobrar um pedacinho ali órfão, né, que não tem nada a ver com a vida, assim, eu posso deletar aquele pedacinho. E depois eu vou marcar a abertura das portas, ó. Aqui vai ter uma porta, aqui tem uma porta. Vou utilizar uma linha e o comando offset. Então, por exemplo, esta porta aqui, que tem 80, deixa eu medir aqui, tem 80. Como é que eu faria ela? Vou fazer uma linhazinha aqui, ó. E agora eu vou mover essa linha. Opa! Selecionei outra coisa. Essa linha. Mover. 5. E agora dei o afastamento da parede e agora... 80, é, offset. 80. E aí eu tenho o vão da abertura aqui, tá? Vou fazer isso com todas as esquadrias. Depois que eu fizer isso, eu vou novamente abrir as aberturas, né? Vou cortar o excesso ali e deixar aberto. Porque não é parede em corte. Aqui eu já arrumei as linhas que são parede em corte, as linhas que são parede em vista, as linhas que são de nível de piso. Isso aí daqui a pouco eu falo que vocês já estão cansados de ouvir minha voz. Mas pro fim da aula eu falo dos layers, ok? Mas já arrumei e depois disso eu desenho as esquadrias e vou acrescentar as informações como projeção, linha de abertura. E depois disso eu vou desenhar layout e essas coisas, tá? Então esse é o processo mais ou menos que a gente vai ter pra fazer a nossa planta baixa. Tudo começa com as paredes. Vamos fazer? Tchau. Tchau.